E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Patch aqui no canal, eu sou o Japeta e galera no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre as novas armas de Inazuma, as armas do ferreiro né, temos 5 armas novas aqui né, espada, espadão, lança, catalisador e arco. Eu vou fazer uma análise completa aqui de todas essas armas e também falar em qual o herói que você pode utilizar ela né, em qual o herói que é bom ou ruim, beleza? Então primeiramente vamos falar aqui sobre a nova espada, 4 estrelas aqui, essa arma tem 41 de ataque base, é um ataque base baixo né, é o menor né, o menor ataque base ali de todas as armas 4 estrelas. Além disso aqui tem um sub-status de ataque né, que é um sub-status ok, um sub-status né, que ajuda ali no dano, não é o melhor né, porque o melhor seria ali ou taxa crítica ou dano crítico né, e também para personagens de suporte, geralmente você vai querer ali uma recarga que é mais interessante. Mas é um sub-status legal né, porque aumenta o dano e dá 55% de ataque, essa arma o que é bem, é bastante coisa né. Todas essas armas aqui de Inazuma pra você né, vai pegar ali o Paila pro 90, vão ter que usar os materiais de ascensões que você farma lá em Inazuma tá, depois que lançar a área a gente pode fazer outro vídeo falando onde que farma cada um desses itens. Além disso né, pra você fabricar essa arma você vai precisar ali de um protótipo né, todas essas armas precisam de um protótipo, é o mesmo que você pega ali pra fazer as outras armas do ferreiro né, não vai ter um item novo. A única coisa que vai mudar aqui ó, vai ter esse Lamp Ametis, que vai ser um minério novo né, que a gente vai pegar lá em Inazuma, é mais ou menos equivalente ao minério de cristal que a gente pega hoje ali em Mondstadt e Liu e né, lá em Inazuma vai ser esse outro tipo de minério, esse roxinho. E por último aqui também vai utilizar 50 ferro branco que a gente já conhece. Então esses são os materiais né, que a gente vai utilizar em todas as armas, a única coisa que vai mudar é o protótipo. Agora vamos falar aqui sobre a passiva dessa arma, ela funciona da seguinte maneira, toda vez que você usar né, uma habilidade elemental, você vai ganhar uma semente, essa semente você só pode ganhar uma vez a cada 5 segundos e ela dura por 30 segundos. O máximo de sementes que você pode ter simultaneamente são 3 e toda vez que você utilizar o ulti, é todas as sementes que você tiver vai ser utilizada né, vai ser consumida e depois de 2 segundos você vai recuperar energia conforme o número de sementes que você tiver obtido. Então aqui no ranking de refinamento 1 ó, você pode recuperar de 6 de energia, caso você tenha 1 semente, até 18 de energia caso você tenha 3 sementes. Já no ranking de refinamento 5, a única coisa que muda é esse número de energia que você ganha, então no ranking de refinamento 5, ao invés de ser 6 de energia, vai dobrar, vai ser 12 de energia com uma semente e 36 de energia com 3 sementes, é bastante coisa. Então essa arma parece ser bem interessante para personagens que você utilize bastante, o ulti né, que o ulti seja bem interessante. Eu fiz aqui aquela tabelinha de sempre né, o tier list aqui de quais personagens que você pode utilizar essa arma. Então primeiramente vamos falar aqui dos personagens que você não deve né, utilizar essa espada. O chiquinha aqui tem um E né, que tem um cooldown muito alto, então para ele não vai servir essa arma. Aqui que é a mesma coisa também, o E dela tem um cooldown muito grande, então não vai ser tão interessante para ela. Já para o Bade é um pouquinho diferente né, o E dele tem um cooldown baixo, porém ele não utiliza muito ataque né, ele utiliza mais defesa ali, para aumentar o dano dos seus ataques. E tem outras armas melhores que é free to play também né, que sejam mais interessantes para ele. No caso dele o prenúncio da Vorecer é muito muito boa para ele. Aqui no Bennett eu coloquei como uma arma ruim, mas depende um pouco, porque assim, por que que eu acho uma arma ruim para o Bennett né? Essa arma aqui ela tem um dano base muito baixo, e o Bennett para bufar o seu ataque, ele leva muito em questão o ataque base da sua arma. Então ele tem o menor ataque base, então o seu Bennett não vai bufar nada o ataque do seu time, por isso que eu acho que não é uma arma tão boa. Porém né, o E dele tem um cooldown bem baixo, então se você só quer ficar dando ult ali para curar, beleza, pode ser interessante, mas eu não recomendo tá? Eu recomendo que você utilize uma arma que tenha um dano base alto, dependendo do que seja de recarga de energia né, para você sempre ter o ult up e assim por diante. Então agora eu vou falar do caso, o caso eu acho que o personagem que você não deve utilizar essa arma também, porque tem outra arma também, free to play, também do ferreiro, que é muito muito boa para ele. Inclusive né, já fiz outro vídeo falando das armas que você deve utilizar no caso, então tem aquela espinho de fel que é muito boa nele. Por isso eu não acho que você deve utilizar no caso essa arma, é uma arma meio, mas né, se você não quiser proficiência elemental, quiser fazer um sub DPS e tal, pode ser útil também nele. Bom, agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre o Traveler, tá? O Traveler tem três modos né, tem o modo Anemo, o modo Gel e o modo Eletro. Eu acho que tanto para o modo Anemo quanto para o modo Gel, essa pode ser uma arma interessante né, que tem um cooldown ali baixo. É bom você ter o ult né, que o ult tem uma utilidade boa. Agora temos por último aqui o Traveler Eletro né, depende muito do jeito que você for utilizar ele né, geralmente o pessoal vai usar ele como recarga de energia ali, bateria. Então pode ser uma arma interessante ali, apesar do E não ter o cooldown muito baixo né, ele tem um cooldown de bem alto, 13 segundos. Ele diminui né, um pouquinho conforme se você tiver ali as constelações e tal, pegar os amuletos, tem toda uma mecânica, inclusive eu vou fazer outro vídeo falando só do Traveler Eletro, para explicar melhor como que funciona a mecânica dele. Mas é uma arma ok para ele tá, você pode utilizar, eu sempre estou levando em consideração as armas free to play, eu não estou levando muito em consideração as outras armas, porque todos esses heróis aqui, vai ter armas que são melhores, tipo espada do sacrifício, espada puta, tem várias armas que são muito boas tá, mas a gente tem que levar em consideração que nem todo mundo tem acesso a elas né, que não são armas que você consegue ali de graça. Você consegue assim, pode conseguir né, com os tirinhos lá e tal, mas gasta gema. Então para essa comparação eu estou levando mais em conta as outras armas do ferreiro, no caso ali a espinho de ferro né, que dá proficiência elemental, só serve para o caso praticamente. E a outra opção do ferreiro que você tem que é a protótipo rancor né, que só serve também DPS de dano físico. Claro que a gente tem a opção né, de comprar as armas da loja da Paimon e tal né, mas gasta as moedinhas e né, dá para conseguir free to play, mas eu estou levando mais em consideração as comparações com as armas do ferreiro. Bom, agora vamos passar aqui então para a Keking né, para a Keking eu acho que pode ser uma arma ok também para ela, caso você utilize ela de dano eletro, agora se você usar como dano físico é melhor a protótipo rancor. Então uma arma ok né, tem o dano baixo ali, o ataque, a porcentagem ajuda, porém eu não acho a passiva tão interessante porque a Keking já tem um ultimate que é bem barato, custa 40 ali, então eu acredito que você vai dar meio que overkill ali né, você vai ter mais recarga do que o necessário, vai ter mais energia que o necessário, você sempre vai ter o ult dela up. Agora passando aqui para a Yaka, é um pouquinho diferente, a Yaka tem ultimate que custa 80 né, um custo bem alto e o E dela é diferente da Keking, o E da Keking tem um cooldown um pouco baixo né, já o E da Yaka é um pouco mais alto, é 10 segundos, então você não vai conseguir obter ali o aproveitamento máximo da arma né, que você pode obter uma semente a cada 5 segundos, só que ela só vai poder usar uma skill a cada 10 segundos, então é o dobro né. Mas é uma arma ok né, como sempre falei, comparando as outras armas do ferreiro, é a melhor opção que você tem para utilizar nela. Agora vamos falar aqui por último dos dois heróis que eu aí sim recomendo, assim mesmo, é, comparação com as da loja da Pai, eu acho que são boas opções, que é para a Jhin e para o Kaya, o Kaya porque né, ele já ganha recarga de energia ali na ascensão, o E dele tem um cooldown bem baixo né, e você pode ficar utilizando sempre o ult ali para recuperar mais rápido o próximo ult né, então eu acho que é uma opção legal para ele. E a Jhin é a mesma coisa, tem o ult que é caro dela, o ult dela custa 80, o E dela tem um cooldown bem baixo também né, você vai poder pegar as sementes toda hora, e além disso né, esse substato de ataque é muito bom para a Jhin, que vai aumentar ali tanto o seu dano quanto a sua cura. Bom então passamos aqui agora para o Catalizador Hakushin Ring, então essa arma aqui, ela vai ter um dano base aqui bem alto ó, 44 né, tem 565 de dano base no level 90, e tem um substato de recarga de energia da 30,6, eu fiz uma comparação aqui com o Codex de Favonius, que tem os mesmos status, Então o Codex de Favonius vai ter ó, 510 de dano, em comparação a 565 da arma nova, já o Codex de Favonius tem um pouquinho mais de recarga, 46 de recarga, já a arma nova aqui vai ter 30,6. A passiva dessa arma funciona da seguinte maneira, toda vez que o personagem que estiver equipado com essa arma, trocar ali uma reação elemental de eletro, então sempre tem que ter um eletro né, para você poder ganhar o bônus dessa passiva, todos os personagens do grupo que tiver o elemento que tiver na reação né, por exemplo, se for um eletricamente carregado, tanto o de eletro quanto o de agro né, vai ser bufado em 10% de bônus de dano elemental durante 6 segundos, esse bônus não pode ser destacado. Já no refinamento 5, a única coisa que muda é que esse bônus né, dobra, ao invés de ser 10%, vai para 20%. Eu não achei essa arma muito boa, fiz a Cherry Lish aqui para vocês, daram uma olhada né, então para DPS aqui, Klee, Unfade, Nguang, eu acho que não vai ser tão interessante, porque tem um substato de recarga né, que não é muito bom, a Bárbara também acho que não vai ser tão interessante, porque vai ter muitas outras armas free to play também né, que são melhores que essa arma aqui para você utilizar nela, mesma coisa que a Sucrose, você pode até utilizar nela né, mas vai ter opções melhores ali, carta náutica né, para a Mona já vai ser um pouquinho melhor, porque você pode fazer ali uma comp né, de eletricamente carregado, as outras armas ali, carta náutica e o protótipo não são tão boas para ela, então aumenta um pouquinho ali o valor dessa arma. O único personagem que eu acho que vai se dar bem com essa arma vai ser a Lisa né, porque independente de como for a sua comp, você sempre vai conseguir lhe trocar né, a reação elemental de eletro e pegar né, o bônus dessa passiva. Além disso, a recarga de energia é interessante para ela, para poder utilizar bastante o ult, que tem um cooldown bem alto né, ela também não consegue gerar tanta energia assim. Bom, agora vamos falar aqui do novo arco, Hamayumi, esse arco que é 4 estrelas também, ele tem um dano base baixo de 41% e tem um substato de ataque 55%, eu fiz uma comparação com o protótipo crescente, que tem 510 de dano base e 41% de ataque, e também é uma arma do ferreiro. As duas armas são muito boas tá, vai depender muito da forma que você utiliza o seu herói, porque o protótipo né, você precisa atacar no ponto fraco do oponente com o ataque carregado, para ganhar esse bônus de ataque que ele dá na passiva. Então, se você não gostar muito né, de usar o ataque carregado e tal, talvez seja melhor você utilizar essa nova arma, que você vai ganhar um bônus no dano do ataque normal e no ataque carregado, e se você tiver com o ult pronto, carregado no full, esse efeito dobra, então vai aumentar para 32% aqui no refinamento 1 e para 24% no ataque carregado. E no refinamento 5 né, mais ainda, vai aumentar 64% o dano do seu ataque normal e 48% no dano do seu ataque carregado, então essa arma é muito boa. Mas lembrando né, que tem essa condição de você não poder utilizar o ult né, senão você vai perder metade ali do efeito dela. Então, ela disputa um pouquinho ali né, com o protótipo crescente, a utilização, que nem eu falei né, depende se você gosta ou não de dar o ataque carregado, se você utiliza ou não o ult. Então, dividir alguns personagens aqui, você não vai querer utilizar essa arma na Diona, porque ela é um personagem de suporte, nem no vent também, por ele ser suporte né, ou não utiliza muito os ataques carregados, nem o ataque normal. E além disso, tanto um quanto o outro né, utiliza muito o ult. Essa arma vai ser boa tá, pra todos os personagens de DPS. Vamos falar primeiro aqui da Fischl né, ela usa ali o porcentagem de ataque pra aumentar o dano do Oz também né, além do dano dela. Se você utilizar ela como sub DPS, você não vai ter tanto lucro ali na passiva. Porém, se você usa como uma em DPS né, vai dar um aumento legal ali no dano do seu ataque normal. Aqui pro Chide, essa arma vai ser muito boa né, que vai aumentar o dano tanto do ataque normal, quanto do ataque carregado. Porém, o Chide é um herói que gosta muito de utilizar o ult né, porque o ult dele dá muito dano. É bem legal o ult dele. E além disso né, também pra carregar o ult demora um pouquinho. Então, tem esse ponto negativo né, mas é uma arma bem legal. Em comparação com as outras armas né, do ferreiro, é a melhor arma. Pra Ganyu é um pouquinho diferente, porque a Ganyu, o protótipo é uma arma muito, muito boa também pra ela. Mas que nem eu falei né, se você não gosta muito de dar ataque carregado, né, de utilizar, de acertar os pontos fracos né, essa pode ser uma opção legal pra Ganyu, que também vai ajudar bastante no dano dela. Mas ela, assim como o Chide também, gosta de utilizar o ult né, o ult dela é bem útil, de trocar ali o Cryo né, e dar dano também. Mas é uma arma bem legal pra ela. E por último aqui a Ember né, que você vai utilizar bastante o seu ataque carregado. Essa aqui é a mesma coisa da Ganyu né, tem uma arma rival que é muito boa também né, que é protótipo. Então você meio que vai ter que escolher entre uma ou outra tá, as duas são bem parecidas. E por último aqui eu coloquei como ótimo pra Yoimiya essa arma, porque em relação né, as outras armas do Ferreiro, a protótipo você foca um pouquinho mais no ataque carregado né, pra você acertar o ponto fraco e ganhar o bônus dela. Já com essa arma nova aqui, você não precisa focar só no carregado, você pode dar ataque normal também. E é dessa forma que você vai utilizar na maioria das vezes a Yoimiya né, porque quando você utiliza o E, você transforma os ataques ali em Pyro. E além disso né, o ult dela não parece ser lá essas coisas assim, eu acho que vai ajudar assim no DPS, mas não é que nem o ult do Chaij né, que dá aquele dano absurdo né, vai funcionar de uma forma diferente. Então eu acredito que vai ser uma arma muito boa pra ela. Bom, então agora vamos falar aqui da nossa nova lança aqui, Kitain Cross Spear. Essa arma aqui tem um dano base bem alto ó, 44, é o maior dano base aqui das armas de 4 estrelas. Eu fiz uma comparação aqui com a Perdição do Dragão, porque ela tem o mesmo substátus né, de Proficiência Elemental. Então a da Perdição do Dragão ó, tem bem mais Proficiência Elemental, tem 221, é o dobro praticamente aqui dessa arma nova, que tem 110, porém né, o dano base dessa é bem maior ó, que é de 165, em comparação com a Perdição do Dragão, que é de 454. Agora vamos falar aqui sobre o substátus aqui dessa arma. Ela vai aumentar o dano da sua habilidade elemental aqui em 6% no Refinamento 1, e depois que essa habilidade elemental atingir o seu oponente, você vai perder ele 3 de energia né, no começo, e depois vai regenerar o triplo aqui ó, vai ganhar 3 de energia a cada 2 segundos durante 6 segundos né, que dá um total de 9 de energia. Esse efeito pode ocorrer uma vez a cada 10 segundos, e pode ocorrer mesmo se você não estiver dentro de campo né, por exemplo o ursinho da Xiangling. No Refinamento 5 aqui vai dobrar aqui o dano da habilidade elemental, e vai aumentar também o seu ganho de energia. Agora vamos para a nossa tabelinha né, eu acho que essa arma vai ser bem ruim ali, tanto para o Zhongli quanto para o Xiao né, o Xiao porque é DPS ali, ele não utiliza Proficiência Elemental, e o Zhongli mesma coisa também né, Proficiência Elemental para a Geo também é bem ruimzinho, e além disso né, ele tem uma arma 3 estrelas, que é bem interessante para ele, free to play ali, que é a Barla Preta né, que dá HP. Agora passando aqui para a Rosária, para a Rosária pode até ter uma utilidade ali né, porque vai aumentar né, o dano do E dela, porém esse E você não vai conseguir né, atingir fora de campo, e essa Proficiência Elemental só vai ser útil se você utilizar né, aquela build bem específica de sub DPS, inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, a Rosária sub DPS, vou deixar no cartãozinho aí para vocês, que é aquela build né, que você dá vários danos Pyro lá, e aí vai trocar né, o ult dela, o ult dela que vai ativar né, a reação elemental de fundir. Então para essa build específica pode até ser útil, essa lança para ela. Agora vamos falar aqui para a Xiangling, eu acho que a melhor das opções aqui para você utilizar, essa lança é na Xiangling, porque você vai ter benefício né, em todas as coisas ali, Proficiência Elemental é legal para ela né, para procar as reações com o negocinho dela, o ult dela, vai aumentar o dano da habilidade elemental, que é do Ursinho né, mas aquela coisa né, para você acertar ali os danos do Guba né, bem chatinho, ele só fica parado no mesmo lugar, às vezes pode ser meio complicado, mas você consegue procar a passiva né, mesmo se estiver fora de campo. Então é uma opção ok ali para a Xiangling, tem um dano alto também né, a lança. E para a Rutal por último, eu coloquei como ok aqui, mas é o seguinte galera, só vai funcionar essa arma para a Rutal, se você utilizar a Rutal junto com o Chiquinho né, para você ter o máximo de benefício né, na Proficiência Elemental, para fazer os Vaporizar lá, então nesse caso específico né, é uma arma interessante sim para a Rutal. Levando em consideração também né, como eu já disse antes, que a gente está comparando com as outras armas do Ferreiro, no caso aqui seria a Pique Crescente, que é para dano físico, e a Protótipo Celar né, que dá a recarga de energia, é mais para o suporte. Bom e por último vamos falar aqui do espadão, o Katsura Gikiri Nagamasa, esse espadão aqui ele tem um ataque base médio de 42, tem 510 de base e ataque aqui no level 90, e o substatus dela de recarga de energia dá 46% no level 90. Além disso aqui, a passiva dela funciona igual a lança que eu falei antes, aumenta o dano da sua habilidade elemental, e quando você dá o hit com essa habilidade elemental, você perde 3 de energia, mas depois durante 6 segundos você recupera o triplo né, no caso aqui no refinamento 1, você perde 3 e depois recupera 9. Esse efeito só pode ocorrer uma vez a cada 10 segundos, e pode trocar mesmo se você estiver fora de campo. Aqui nos espadões você nem vai ter muito esse negócio de trocar fora de campo, porque a maioria dos personagens não tem esse efeito. Bom, então para quem que você vai utilizar essa arma, eu fiz esse tier list, tá, conforme os itens de Free to Play, tá galera? Então, comparação ali com a Sombra Branca, o Protótipo Arcaico, e até as lojas da Paimon, beleza? Então, primeiramente, Noelia, que essa arma não vai ser muito boa, se você utilizar, né, obviamente ela como main DPS, você vai preferir a Sombra Branca ali, que dá defesa e tal. Agora, para o Razor, para a Eula e para o Diluc, os 3 é a mesma coisa, como eles são main DPS, né, você vai preferir ali um sub-status de ataque, né, ou de taxa crítica, ou de dano crítico, então eu acho que não vai ser arma muito boa para eles, né, porque tem recarga de energia. Para eles ali você vai preferir ali usar ou, né, o Protótipo Arcaico, ou a arma do Penhasco Biscuro lá da loja da Paimon. Agora, aqui no outro lado, aqui, tem 4 personagens que, todos eles, tá, eu estou falando como sub-DPS, barra suporte, tá, tanto o Chongyun, quanto a Beidou, quanto a Xinjiang, você pode, não sei, talvez tem pessoas que usam ele como main DPS, eu já não prefiro tanto, eu gosto mais deles como sub-DPS, mas se você utiliza como main DPS, tá, não utiliza essa arma, porque tem recarga de energia, né, não é tão interessante. Agora, para a build que eu estou falando, é de sub-DPS, essa arma pode ser bem legal, porque dá recarga de energia, né, a gente não tem nenhuma opção do Ferreiro, nem na loja da Paimon, que dê recarga de energia, então essa opção vai ser bem interessante para você utilizar, caso você precise de uma arma de recarga de energia, em qualquer um desses personagens aqui, ó, Sayu, Chongyun, Xinjiang e Beidou. Beleza, galera, então essa foi a análise completa de todas as armas novas aqui, que a gente vai conseguir lá em Nazuma, né, vai fazer no Ferreiro, comenta aí embaixo se você vai, né, utilizar alguma delas, qual que você gostou mais da skin, qual que você vai utilizar, em quem que você vai utilizar, quero saber a opinião de vocês também. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aí se você gostou, compartilha com os amigos, clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo que a gente impacta vocês no próximo vídeo, galera. Valeu e fui!